Sobre o amor várias vezes O amor de Deus O amor entre os irmãos O amor entre marido e mulher O amor entre o namorado E a namorada Hoje, pode ser aquela que Que eu gosto Do... É essa daí, é essa daí Vamos cantar, porque aí eu vou me inspirando Aí eu paro de falar bobagem, falo coisa séria Vai lá Eu tenho tanto Pra me falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande Por você E não há nada Pra comparar Para poder Quero ouvir vocês cantando Não Mas com palavras Não há nada Que eu gosto E vai Não tem alguma forma de me falar O que? Não tem a mim, não tem a mim Segura aqui agora que já comendo assim Nunca assisteça Nenhum segundo Quero ter o amor maior do mundo 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 Nunca assisteça Nenhum segundo Quero ter o amor maior do mundo Quero ter o amor maior do mundo Quero ter o amor maior do mundo Obrigado.